Policiais lotados no 11º Batalhão de Polícia que fica localizado aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão. Olha só, tá aí o cabo da polícia fazendo as anotações e aqui, olha, vários cartões, olha só, da Caixa Econômica Federal. Dinheiro, tá aí dinheiro, celulares, olha aí, relógios e todo esse material estava em poder desses dois homens. Um deles, esse aqui, já de cabelos brancos, se não criou aí vergonha até agora, tá difícil de criar. O outro tá lá, ao lado dele, esse aí mais jovem, mas os dois estavam aprontando dentro da Caixa Econômica. Cabo, o que é que o senhor pode adiantar para a imprensa aí com relação a esses dois elementos? São acionados via Copom, que esses dois indivíduos que se encontravam dentro da Caixa, já abordados pelo pessoal da Caixa Econômica, que os mesmos estavam praticando estalianatário, com os cartões, vários cartões foram encontrados com o mesmo, depois da abordagem, e sendo apresentado mesmo aqui na central de flagrantes. Agora, cabe esses dois elementos, eles moram na cidade de Timão? Não, pelo endereço repassado pelos mesmos aqui, todos eles é de Minas Gerais. A gente já é conhecido lá, pelas câmaras da... Então não é a primeira vez que esses homens aprontam? Não, não, não é a primeira vez. O senhor aí com esses cabelos brancos aí, mineiros, sairá de Minas Gerais, não basta os que tem aqui, não? Hein? Sai lá de Minas Gerais, aí na hora agora, bota a camisa na cabeça, não fala nada. O outro ali, ó, parece que tá com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, velho? Tá arrependido? Tô não, tô com dor de cabeça mesmo. É, tá com dor de cabeça, né? É a primeira vez que você cai assim? Nada, umas dez vezes, um monte de vezes. Hein? Um monte de vezes. Um monte de vezes, olha aí, descaladamente nenhum, tem nem vergonha de dizer. Mostra mais uma vez os policiais, aí fazendo aí todo, é uma contagem do dinheiro, também aqui os cartões. E o gerente da Caixa Econômica tá aqui, mas não quer falar, não quer dar nenhum tipo de declaração, mas ele tá satisfeito com o trabalho, com certeza, da polícia que tira de circulação esses dois elementos. Presos na lente! E toma a tela da TV Antena. Vai, shh!